Na Rua Na Rua Que ela é mãe meia piada Pele preta nessa terra É bandeira de guerra porque eu vi Se é Conceição ou Dantara Pra matar preconceito eu renasci Na Rua me chamam de gostose E o gringo acha que nasci pra dar No posto a mais vendida em qualquer loja Toma eu de costas contra o mar Falam que meu cabelo é ruim É bom brito, é pichaim O olhar tipo porta de serviço Eu me sinto invisível contra mim Sou crioula, neguinha, mulata e muito mais camarada Minha história é suada igual dança no ilê Ninguém vai me dizer o meu lugar Sou Zezé, sou Lessi Mercedes Batista de Nancy Aida, se ata Que ela é mãe meia piada Pele preta nessa terra É bandeira de guerra porque eu vi Se é Conceição ou Dantara Pra matar preconceito eu renasci Sou Zezé, sou Lessi Mercedes Batista de Nancy Aida, se ata Ela é mãe meia piada Pele preta nessa terra É bandeira de guerra porque eu vi Se é Conceição ou Dantara Pra matar preconceito eu renasci Pra matar preconceito eu renasci Pra matar preconceito eu renasci Pra matar preconceito eu renasci